Esse tom que parece uma guitarra, uma velha cintura, vem com a cara Eres mi chica sensi, eres mi chica sensi Não é que me atrapa, vem com a cintura, vem com a cara Tem que me ator, tem que me ator, como eu toco, como eu toco Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, vem com a cara Eres mi chica sensi, eres mi chica sensi, eres mi chica sensi Não é que me atrapa, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, vem com a cara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL